Olá! Hoje começamos mais um vídeo do VEDA, que é o vídeo todo dia em abril, e hoje vou ler mais alguns comentários e perguntas que nos enviaram. O primeiro comentário de hoje, na verdade, é uma dica, que é do Luciano Godoy, que fala sobre colocar talco entre o pneu e a câmera de ar para facilitar na hora de retirar a câmera do pneu. Dele explica que funciona como um lubrificante temporário, é para evitar que a câmera se grude no pneu, mas assim, as câmaras geralmente já vêm com talco de fábrica, não precisa ficar passando, e eu mesma já usei bastante tempo a mesma câmera. Eu nunca tive esse problema de a câmera grudar no pneu, mas se você tivesse, você pode também tentar essa dica e depois conta pra gente. O segundo comentário é do Gabriel Siqueira, que ele fala, seguiu o passo a passo de tirar e colocar a câmera e deu tudo certo, só que o problema é que a câmera do pneu dele já tinha rasgado bem no pino, então não tinha como fazer o remendo. Ele pergunta também se existe algum jeito de remendar o pino da câmera, ou se é isso mesmo, tem que trocar. Então, no caso, quando rasga na base do pino, ou o pino cai, não tem jeito, você tem que comprar uma nova câmera. Esse tipo de rasgo acontece bastante se você pedala com um pneu murcho também, então tem que ficar de olho na calibragem. A Thalita já fez um vídeo explicando como identificar a calibragem ideal para o seu pneu. E o último é o comentário da Aline Mori, que só falou Dali. Se vocês curtiram esse vídeo, é só clicar no curtir. E se vocês quiserem acompanhar os nossos tutoriais, dicas, entrevistas e curiosidades, é só se inscrever no nosso canal, que toda semana a gente posta um vídeo novo. E se vocês quiserem também participar desse vídeo, é só enviar mais perguntas e comentários que a gente responde quando puder ou em algum vídeo futuro.